É um vídeo pra falar das leituras ou falar mal de livro? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago E primeiramente, vocês já assistiram Bacurau? Estou aproveitando esse vídeo pra usar como meio de divulgação Pra falar pra vocês assistirem Bacurau Eu assisti hoje e saí destruído desse filme As pessoas estavam falando muito bem, eu não acreditei Eu falei, tá, deve ser bom, mas eu tô me decepcionando tanto Que eu já vou falar sobre isso com vocês Que eu pensei, tá, as pessoas estão falando bem Mas talvez não seja isso tudo Só que é mais do que isso tudo, gente Esse filme merece todos os prêmios do mundo Não só o Oscar, ele merece tudo Porque é um filme perfeito demais Ele tem muita violência, então você que é sensível a esse tipo de conteúdo Cuidado, mas assiste, pelo amor de Deus Ou pede pra alguém te contar a história Porque é maravilhoso Enfim, terminada minha propaganda de Bacurau Vamos começar a conversar sobre as minhas leituras Do mês de agosto de 2019 E uma partezinha de setembro, né Porque estamos aqui no meio de setembro, já passamos na metade de setembro Vindo falar de leitura de agosto Vou falar do início de setembro também E em outubro talvez eu não faça vídeo Vamos ver como é que a vida vai nos levar Em agosto, eu terminei um livro exatamente No dia 2 de setembro, eu terminei os outros dois que eu tava pra terminar Então eu tô contando como três livros em agosto, tá? De novo eu roubando aqui as minhas leituras E o primeiro livro foi Jurassic Park Do Michael Crichton No meu vídeo de leitura de julho, eu falei pra vocês Que eu ia terminar esse livro em agosto E consegui Ele tava aqui pra cumprir o desafio do mês de julho Dos meus 12 desafios pra 2019 Esse aqui é o livro que era pra ter sido lido em 2018 Também era pra ter sido lido em 2017 Botei essa leitura Me esforcei para terminar E consegui O livro não é chato não, tá? Mas precisou de um esforcinho pra ser terminado Porque ele é grande Ele não parece que é grande Mas é, ele tem mais de 500 páginas, gente Foi um livro que eu li no momento muito necessário da minha vida Não lembro por qual motivo o Brasil estava um caos Não lembro o que o governo fez naquele momento exato Porque já foram tantas coisas que eu acabei me perdendo Eu só sei que eu estava desesperado Desmotivado Desesperançoso E eu peguei Jurassic Park pra ler E foi um alívio Porque eu vi dinossauro comendo pessoas, sabe? E você vê a natureza Na forma de dinossauros Se vingando das pessoas Comendo as pessoas Dá um alívio no coração Dá um Ufa! Pelo menos alguém tá fazendo o trabalho Pra limpar a terra dos seres humanos Principalmente quando você vê gente babaca Sendo comida por dinossauro Você pensa numa lista de pessoas Que poderiam estar no parque dos dinossauros Com os dinossauros à solta Foi um livro não tão bom Mas também não tão ruim Eu dei três estrelas pra ele Eu vou conversar mais sobre ele Num vídeo bem específico Que eu quero comentar sobre Adaptação Sobre os meus sentimentos com esse livro Um vídeo mais detalhado Contando a minha experiência com Jurassic Park Mas eu vou dizer pra vocês que É um livro que traz questionamentos e tal Mas é um livro também racista e machista Vocês vão vir agora falar pra mim Ah, é um livro escrito nos anos 80 Publicado nos anos 90 Então não era uma preocupação da época E tudo mais Gente, isso já se discutia sim Não vamos passar pano aqui É um livro que tem sua importância Com relação a ciência E outras discussões Mas eu preciso dizer Que tem caso de racismo e machismo Aqui sim Estamos em 2019 E não é porque o livro foi escrito nos anos 80 Que a gente vai fingir Que essas coisas não existem nessa história Tá? Sejamos claros? No vídeo que eu vou fazer específico Sobre esse livro Eu comento mais com vocês Sobre o que aconteceu Sobre essas coisas que eu vi no livro E é isso aí E cobra ele Porque senão ele não vai fazer O roteiro do vídeo já está pronto Só falta sentar a bunda Nesta cadeira e gravar O segundo livro terminado E faltavam acho que 10 páginas Para eu acabar Antes da Bienal Foi Mundo Sem Fim do Kemp Follet Ele é traduzido pelo Pinheiro de Lemos O segundo volume Ou seja, eu terminei essa duologia Que na verdade é um livro só E a editora Arqueiro separou em dois livros Para ficar mais fácil de vender Acredito eu Mesmo que eles vendam no box Eu não sei porque eles fizeram isso, tá? Mas talvez seja para não assustar as pessoas Não sei Eu já comentei sobre o primeiro volume Em um vídeo de leituras Que eu não lembro de qual mês que foi Porque eu li esse livro esse ano E ele foi para cumprir o desafio de maio Que era ler um livro encalhado na minha estante Há mais de dois anos Demorei demais para pegar esse segundo volume Eu já não lembrava tanto da história Mas ele passa 10 anos depois do fim do primeiro E eu não precisei forçar tanto assim A memória para lembrar Conforme as coisas aconteciam Eu sabia o que estava acontecendo Quem eram os personagens e tal Quem não era importante Que não apareceu mais Que já morreu Continuou morrido e esquecido na minha memória Porque não fez diferença na história E gente Isso aqui É uma novela mexicana Escrita por um inglês Quem for ler Tem a habilidade de contar para a gente Um período da Idade Média De uma forma que parece que você está lendo uma novela mexicana Aqui os plot twists são gravidez E fugiu com os irmãos de não sei quem E a pessoa tropeçou da escada Caiu e morreu Só que a escada aqui na verdade É a peste bubônica Que vai matando todo mundo O personagem está lá falando com você Não sei o que Aí quem for ler vai lá e bota E tossiu E espirrou Na página seguinte o personagem já está morto Então tem uma nova reviravolta Novos personagens Enfim Essas coisas de novela E eu amei demais Esse sentimento de novela Amei demais esse livro Quem sabe eu faça um veredito De Mundo Sem Fim De uma forma mais aprofundada Trazendo os dois livros E tudo o que acontece nele Sobre o sentimento que essa história carrega Enfim Eu gosto demais do quem for ler como autor Preferi Pilares da Terra Do que Mundo Sem Fim Mas eu estou doido para ler a continuação Que é Coluna de Fogo Vamos ver quando eu vou realizar essa leitura Tá galera Até agora eu falei razoavelmente bem dos livros Tá? Agora senta Aperta os cintos Porque vai ser ladeira abaixo O livro que eu vou falar agora para vocês Eu dei duas estrelas E eu vou ser muito criticado pelo Brasil Por ter dado duas estrelas para esse livro Que é O Jardim Secreto Da Frances Hodgson Burnett Traduzido pela Sônia Moreira O Jardim Secreto foi para cumprir o desafio do mês de agosto Que era ler um clássico Vejam só vocês Matei três desafios em um mês de leitura Só está faltando agora o desafio do mês de junho Que é ler um livro em inglês Ainda estou em processo de concluir esse desafio Tá O Jardim Secreto Gente Esse é um livro do início do século XX Ele vai contar a história Sobre uma menina Que ela nasceu na Índia E ela foi criada pelos pais lá Na verdade os pais não se importam com ela Ela é criada por várias raias Ela quase não tem contato com a mãe E por isso ela cresce muito rancinza Muito amargurada Eis que tem um surto de cólera E mata todas as pessoas que ela tinha um contato E ela é a única sobrevivente Então ela é mandada de volta para a Inglaterra Para ser criada por uns parentes perdidos Que ela nunca teve um contato Ela vai ser criada por um tio Que era casada com a irmã da mãe dela Ou seja, a tia dela E ela é levada para lá como um incômodo Já no início a gente percebe um choque de cultura Que lá na Índia as pessoas serviam muito a ela Os pais pagavam as pessoas Para cuidarem, fazerem tudo para ela Ela não sabe nem trocar de roupa Quando ela chega na Inglaterra Ela tem esse choque da empregada falando Que isso? Como assim você não sabe trocar de roupa? Aqui eu não vou fazer esse tipo de serviço para você não Você é sua escrava, sabe? E já aí a gente percebe que a autora está tentando mostrar para a gente Que na Índia os ingleses podem tratar os seus empregados como escravos Já na Inglaterra não Lá existem direitos trabalhistas e tudo mais É para se respeitar, tratar as pessoas como seres humanos Isso já é um pouco complicado Mas beleza, vamos continuar a história Com o passar do tempo a menina vai deixando de ser arrogante Por viver naquele ambiente um tanto quanto bonito Revigorante Ela vai brincar no quintal Ela vai conhecer pessoas humildes Enfim, vive uma vida na qual ela não vivia Ali ela conversa com pessoas Ela faz amizades Ela se sente querida por alguém O livro é muito metafórico em tudo que ele descreve Por exemplo, o significado de jardim O significado de plantar A primavera chegando Enfim, tem essas metáforas na vida da personagem principal Mas principalmente você percebe que é um livro que fala Que gentileza traz gentileza É um livro que também vai tratar muito sobre amor fraternal Sobre amizade Sobre como essa menina que não tinha amor algum E ela era muito rancorosa E agora quando ela recebe amor Quando ela se sente importante Ela fica muito feliz Ela desabrocha como uma flor O jardim secreto é uma metáfora Ela acha um jardim secreto Que quer cuidar dele Finalmente ela tem alguma coisa Para chamar de dela Uma coisa especial Em que ela pode cuidar Demonstrar certo carinho Enfim, o livro é muito bonitinho nesse sentido Só que Gente, é um clássico Escrito no início do século XX Então é comum a gente achar esse tipo de coisa nos livros Que é o racismo e o machismo novamente Ou seja Não foi um mês bom para leituras Eu peguei dois livros Em que você vê racismo e machismo explícito E é nessa hora que as pessoas vão me tacar pedras Mas gente, por favor, não me taque pedras De novo Eu não vou fingir que isso não existe na obra Só porque ela foi escrita no início do século XX E como esse livro eu não vou fazer um vídeo específico Eu vou contar pra vocês os trechos em que isso acontece Assim que eu achar Primeiro, os casos de racismo é o longo do livro Você tem os personagens ingleses falando da Índia Como aqueles pretos Eu achei que você, por vir da Índia, você seria preta Uma selvagem Umas coisas assim E falam coisas do tipo Nossa, até que pra você que vivia com selvagens Você sabe bastante coisa Só que o segundo caso O machismo É um capítulo que as crianças, os protagonistas Estão conversando sobre a mágica Que é nada mais, nada menos Do que o pensamento positivista Você tratar o pensamento positivo Tratar como mágica Porque vai trair coisas positivas Um ensinamento de coach, sabe? Uma coisa bem coach Você encontra nesse livro E falando disso, as crianças estão falando Ah, eu fiquei pensando num dia feliz E o dia feliz aconteceu Um dia ensolarado E o dia ensolarado aconteceu Coisa desse tipo Podia ter parado aí Mas não parou E acontece o seguinte Uma das crianças vai continuar a exemplificação E eles falam Um jeito errado de usar a mágica É como a dona não sei quem usou Ela, por exemplo, ficou chamando o marido dela de gambá bêbado E isso despertou raiva no marido E ele deu uma boa de uma sova nela Foi pra taberna e ficou bêbado como gambá Ou seja, ele só ficou bêbado porque ela falou que ele era bêbado Ela usou a mágica errada E acabou fazendo com que ele batesse nela Se ela tivesse usado a mágica certa E dito alguma coisa gentil Talvez ele não tivesse ficado bêbado feito um gambá Talvez ele tivesse comprado um chapéu novo pra ela Sabe, gente? Eu acho muito importante a gente não deixar isso passar É preciso discutir sobre essas coisas Eu sei que é um livro importante Um clássico infantil do século XX E que na época isso era muito comum Mas sabe, você entrega esse livro pra uma criança Eles estão tratando aqui como se isso fosse normal Então eu não entregarei isso pra uma criança Mas eu também tenho a consciência de que eu posso ler esse tipo de coisa E hoje em 2019 Identificar esses problemas no livro Eu não posso fingir que eles não existem Eu não posso fingir Ah, um livro maravilhoso porque é do início do século XX Um clássico, blá 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 Eu mostrei esse trecho pra vocês Pra vocês verem como o livro aborda Culpando a mulher pelos problemas do marido E culpando ela por ter apanhado Ela só apanhou porque ela agiu de forma errada E não ele E o que eu quero com isso não é dizer tipo Queimem esses livros e eles não podem existir Não Se você gosta muito do Jardim Secreto Eu não tô falando pra você que você não merece gostar desse livro Você tá errado de gostar Não É só que existe esse problema e que ele precisa ser apontado Porque se eu chego aqui e falo pra vocês Ah, um clássico infantil muito lindo Alguém que quer dar esse livro pra uma criança Vai dar e não saber que existe esse problema Então é isso Eu não gostei desse livro Foram duas estrelas que eu dei Porque eu não achei ele tão importante assim Eu achei ele bonito Mas só que eu já li livro mais bonito do que esse Tá bem, minha gente? Podemos continuar, amigos? Por enquanto, né? Porque agora o próximo livro Talvez a nossa amizade não sobreviva Mas eu espero que sobreviva, gente Novamente, eu não estou falando pra ninguém tacar fogo em livro aqui Não estou dizendo que esses livros não prestam Não estou dizendo que eles são horríveis Cada um tem a sua experiência Cada livro toca uma pessoa de uma forma diferente Mas Esse livro me tocou dessa forma Então eu estou apresentando pra vocês Da forma como ele me tocou Estou contando aqui a minha experiência de leitura Se você quiser contar a sua experiência de leitura Sinta-se à vontade em comentar Porque eu vou adorar ler E a gente continuar conversando nos comentários Beleza Gente, o próximo livro Duas estrelas também Já estou anunciando isso E foi Querido Ex do Juan Julián Pum Como assim canal Luago nos Livros Está falando mal de Querido Ex? Querido Ex é um livro nacional representativo Ele vai contar a história Por forma de cartas Um ex-namorado que destruiu o psicológico dele E agora está famoso E todo mundo aplaudindo Todo mundo dando palma Dizendo perfeito Porque só conhece aquela imagem Que a mídia mostra E esse famosinho acabou Com a vida do nosso protagonista Então como tarefa da psicóloga Ele tem que escrever uma carta Pra fazer uma catarse Liberar todo aquele sentimento ruim Que ele tem do ex-namorado Pra tentar conseguir superar essa barreira E continuar vivendo da melhor forma possível O livro é representativo de várias formas A gente tem um protagonista negro LGBT Contando sobre um relacionamento LGBT É nacional Eu queria muito ter gostado desse livro Mas só que não rolou Eu achei o livro muito raso Todo livro precisa ser profundo? Não Mas eu digo que o livro foi raso Porque ele não conseguiu me convencer Dos sentimentos, sabe? O narrador O protagonista Não conseguiu me convencer Das coisas que ele estava sentindo Das vivências dele Ele precisa me convencer? Precisa Porque se o narrador Não me convence daquela história Que ele está me vendendo Que eu estou lendo Eu não vou conseguir me conectar Com o livro Eu não vou conseguir ter uma leitura De forma proveitosa E isso, gente Significa que eu tive essa experiência Com você pode ser diferente Com você pode ser que você se conecte Pode ser que o autor Consiga te convencer Da história Dos sentimentos Da vivências Mas não foi o que aconteceu comigo O livro aborda assuntos muito pertinentes Como HIV Homofobia Racismo O protagonista é criado por um casal de LGBT São duas mães Ele vive um relacionamento abusivo Fala sobre política E desconstrução de preconceito Do próprio protagonista Então, gente São assuntos muito pertinentes São assuntos maravilhosos Que precisam ser abordados Na leitura, sim Só que em alguns momentos Eu acho que o autor esqueceu Que o protagonista Estava escrevendo cartas Para um ex-namorado E nesses momentos Parece que eu estava lendo Uma cartilha informativa Sobre esses assuntos Coisas que eu sabia Ou não sobre esse assunto Mas que estava muito informativo E eram esses momentos Que faziam com que a história Não fosse vendida para mim Era o que me impedia De conectar com o personagem Conforme a gente tem Esse sentimento De que ele é uma cartilha A gente se afasta da narrativa A gente se afasta Da conectividade Com o personagem principal Porque não é mais Uma pessoa que está falando Da vida dela Ela está te passando informação E foi um sentimento Muito parecido Com o que eu tive Com amizades cacatuas E outras coisas mais Que eu já falei bastante Aqui no canal Porém, você vê Que é um livro On Voices Em que o autor Ele conta a própria Experiência de vida Ele dá voz A uma minoria Em que ele se encontra A uma minoria Em que ele vive Então é um livro Um tanto quanto Bem bacana de existir É muito bom você ver Esse tipo de protagonista Que você quase não vê Nas histórias E principalmente nacional Então se você tem curiosidade De conhecer essa história O link vai estar No box de descrição Para você saber mais Sobre esse livro E adquirindo esse livro Ou qualquer outro Pelo link do nosso canal Você vai ajudar a gente Com uma pequena comissão Sem pagar mais nada Por isso, tá? Então assim Se você tem curiosidade Dê uma chance Para Querido Ex Mas ele não funcionou Para mim E uma coisa também Gente, que eu detesto Em livro Que eu não consigo gostar É referência A cultura pop Muita referência Quando tem uma ou outra Até vai Mas em Querido Ex A gente vê Muita referência A cultura pop O tempo todo Em um parágrafo Você consegue ver Três ou quatro referências A cultura pop Taylor Swift Katy Perry Game of Thrones A Fazenda Big Brother Umas coisas bem assim E que eu me canso Eu não gosto E muitas pessoas Gostam desse livro Por causa desse tipo De referência Só que pra mim Não rola Não funciona É muito triste Quando você vê um livro On Voices Um livro falando de minorias Um livro tratando de assuntos Muito impertinentes E você não gosta Detesto quando isso acontece Mas enfim Foi Uma leitura que eu estou dando Andamento agora No mês de setembro E pretendo acabar Ainda esse mês É A Guerra Não Tem Rosto De Mulher Que eu já comentei com vocês No meu último vídeo de leituras Ele vai servir para cumprir O desafio do mês de setembro Que é ler um livro De não ficção E como vocês bem sabem Esse livro vai tratar Sobre relatos de mulheres Que viveram a segunda guerra mundial Então ele é extremamente Não ficção E extremamente importante É um livro que eu estou tendo Um desgate emocional muito forte Mas que assim Estou amando Espero em breve Vim comentar Sobre esse livro aqui com vocês Agosto foi um mês de leitura Muito ruim Mas teve muito vídeo bom no canal Então assiste todos os vídeos Que você ainda não assistiu Sobre a Bienal Que teve muita coisa bacana rolando Comenta aqui embaixo Quais foram as suas leituras Do mês de agosto E se teve aquele livro Que você não gostou Mas você queria ter gostado Se inscreve no canal aqui embaixo Se você ainda não for inscrito Tem muita coisa boa vindo por aí Tem sorteio rolando de Ordem Vermelha Porque vai ser a leitura Em conjunto do canal Se você gostou de me ver Falar mal de livros Deixe seu joinha Mentira gente Deixe seu joinha Porque você gostou do vídeo mesmo Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Para chamar mais gente Para nossa família Luago E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo para todo mundo Tchau tchau